E aí pessoal, aqui é o Misericópio, tô de volta aqui para mais um episódio do Subnautica Dessa vez, vamos ver aqui se tá de dia, tá de dia ainda Vamos ver aqui, eu quero fazer um aparelho, um dispositivo que você consegue construir Então de repente a gente conseguir construir a primeira nave Opa, eu tenho um peixe aqui, eu tenho sal Tenho Ok Ok, vamos ver aqui Ferramentas A que eu quero fazer é Construtor de Habitat, eu preciso de um chip de computador e bateria Chip de computador Eu vou precisar, eu tenho minério de prata, vou precisar de amostra de tablet de coral Eu tenho e quartzo Eu acredito que eu tenho tudo isso Só não tenho quartzo Será que eu tenho lá fora o quartzo? Hã? Hã? Tô com sede? Nossa, cara, quase morrendo aqui de sede aqui Ok Eram duas amostras de tablet de coral E quartzo É um quartzo? Deixa eu ver aqui de novo Equipamento Hã? Construtor... Eu tava vendo errado? Ah não É porque eu preciso de um chip de computador e bateria, né Então pronto Isso aqui que eu vi foi o chip de computador O chip de computador eu preciso de mais um quartzo Mais a bateria eu preciso de cogumelo ácido Dois E minério de cobre, então Vou precisar de dois, né Cogumelo ácido Cogumelo ácido é moleza de pegar Mas vamos ver se eu tenho guardado aqui, né Não, não quero reescrever Ah, meu Deus Eu mudei o nome do meu armário pra D Tá Misera... Mi... Miseri... 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 Armário Miseri bag Não diria que isso aqui foi um armário, né Miseri bag 1 Ah... Eu não ia... A ideia não era essa Pera aí Eu quero é abrir Tem que ter muito cuidado aqui Open Storage Ah... Eu não tenho Eu tenho um vidro Então eu já tinha feito quartzo aqui Então vamos procurar quartzo E pegar esse daqui Eu vou pegar Esses quatro logo aqui Cinco Seis Quartzo Pegar Sem morrer Sem oxigênio Vai escurecer Pegar mais quartzo Vamos lá Vamos agilizar logo isso daqui Acho que vai dar pra fazer a ferramenta agora Primeiro Bateria Ok E chip de computador Pronto Consegui fazer O que eu precisava Pessoal Eu vou aproveitar que eu tenho um recurso pra fazer outra bateria Eu vou fazer logo Porque Eu vou precisar pra colocar no meu Seaglide Porque o Seaglide gasta bateria Construindo a base Eu posso fazer Um carregador Para as baterias também Pessoal Ok Construtor de habitat Ferramenta importantíssima Ok Vamos lá O Construtor Cadê ele? Tá aqui Vou colocar Ferramenta Cinco Tá aqui ele Parece um barbeador Da Gillette Presta o barba Aqueles barbeador elétrico Tá de noite Mensagem Mensagem E um lag Aqui o rádio Ok Localização do Lifepod 7 Ok Eu já fui nesses dois Então eu vou tirar Vou tirar E vou colocar A do Lifepod 7 Já fui em ambos Então vamos lá Vamos nesse outro Eu já estou com o traje anti-radiação Mas eu só vou lá Perto do Da Aurora Da nave Aurora Quando eu tiver Um submarino Pelo menos o Seamulf Que eu consigo chegar Mais rápido lá E Enfim Então Vou tentar pegar esse peixe Estão mortos? Peguei Pensei que estava morto Olha Olha Não trave agora Peguei Boomerangue E tem um tubarão bem ali Será que eu arrisquei ali embaixo Eu vi dois Enfim Vamos Eu só vou construir Quando amanhecer Então eu vou ali Naquela cápsula Tá ficando sem bateria Dando aquele lagzinho Quando ele carrega Uma região nova Ok Ok Será que tem alguma coisa Pra Outra comunicação de rádio? Estou com fome Ok 10 segundos Para o oxigênio Ok Vem uma pedra de calcário Assim Quebrar ela Porque de repente Tem alguma coisa útil Chumbo Pegar aqui Minero de cobre O que temos aqui Ah Ah meu Deus Aquele picho Olha ele Ele explode Naquele primeiro vídeo Ele tinha aparecido Só que eu não tinha mostrado Ele explodindo Aí Opa Acabou a bateria Ok Troquei Aí Ovo de criatura Eu nunca tinha pego O ovo dele No meu outro save Já desvio Eu sou um problema É Eu sempre desvio Do meu objetivo Radiação detectada Mas eu estou com traje Antirradiação Né Esse life pod Ele está Numa região Opa Aqueles Aquelas Parece aquelas Arraias Deixa eu pesquisar ele Eu não pesquisei Né Cadê Não dá pra pesquisar ele não Ei Ei A radiação Está me Oh oh Peraí Que por essa Eu não contava Eu estou com a roupa Antirradiação Mas a radiação Está me pegando Viu Não dá pra pegar Esse peixe Oh oh Peraí Essa foi uma travada Federal Peraí 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 Vamos sair dessa área Da radiação Aqui Porque eu vou morrer Ah meu Deus Tá Sai dessa área Aqui Da radiação 8% 6% Peraí Eu tenho Kit primeiros Socorros É Vamos construir Eu não vou Não vou naquele local Agora não Tá Tenso Balcão De laboratório Ok A gente vai pegar Esse sal Aqui Esse é Alguma coisa Útil Aqui Né Aquele peixinho Aerossaco Ele sempre É útil Por causa Questão De água Ok Vamos lá Vamos tentar Construir Eu sei que pra Construir A gente precisa De bastante É Titânio A palavra A palavra fugiu Da minha cabeça Eu tive que Olhar Aqui no inventário Então vou procurar Peças De De Metal Por aqui O que é isso aqui É aquele É aquela plantinha Que eu tinha soltado Daquela vez Cadê essas peças Era o saco Era o saco Era o saco Peguei Tem peça Ali Aqui Não tenho Espaço No meu inventário Eu vou aproveitar Comer esse Boomerang Aqui E Não libero O suficiente Aqui no meu inventário Eu vou usar O kit Primeiros Socorros Aqui de novo Não libero O meu inventário Ainda Vou colocar um sinal Aqui Será que tem Ah, agora tem espaço Tá Cadê Ok, vamos lá Somar tudo isso Titânio Tem outra comunicação Pera aí Outro Ok É, eles Identificaram Na locação Da antiga Da Aurora Os Pedaços Dela, né Ok Isso aqui Tem a ver Com a história É Sobre a questão Que Eles estão meio que falando Que eles estão Preparando o resgate Para os sobreviventes Ok Peixe Gari Peixe Gary Boomerang E o outro Aqui Eu vou fazer Água Ok Aí aqui Eu vou Fazer Titânio 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 Ok Vamos lá Tá Uma coisa Que Que é importante É procurar Uma Posição boa Para a minha Para a minha Base O que seria Uma posição boa Para a minha Base Um lugar Mais plano Para montar Ela Como assim Como assim Que eu Estava Tão Perto Da Daquela Cápsula Ah Não É a Outra Cápsula Que eu Eu tinha Colocado Colocado Aqui Para poder Identificar Tá Aqui As opções De construção Aqui Essa peça De construção Por onde Eu posso Começar Módulos Bem Se Isso daqui É novo Ah Painel Solar Interior Painel Ok Tentando Escolher Um Lugar Legal So Que foi Isso Nossa Tubarão Me Atacou Aqui Opa Ele Deixou Um Dente Ali Quando Ele Pega Essas Peças De Metal Ele Deixa Ele Deixa O Dente Esse Dente É Útil Ó Outra Mais Adiante Eu vou Ter que Fazer Coisas Importantes Com Esse Dente Aqui Acho Que eu Vou Construir A Base Por Aqui Sinceramente Desidratação Houston We Have A Problem Not So Problem Anymore Bem Eu Tenho Um Problem Porque Eu Não Não Posso Construir Uma Base Só Com Corredores Pera Peraí Nossa Como Eu Estou Próximo Do Aurora Estou A 152 Métros Da Cápsula Eu Quero É Que Essa Parte Aqui Está Melhor Eu Acho Eu Acho Vamos Vamos ver Aqui Construir Fundação Construir Eu Vou Morrer Sem Oxigênio Enquanto Eu Coloco Isso Aqui E Essa Fundação Ficou Flutuando Não Né Ele Parece Torto Né O Fato É Esse Tem Tem Uma Coisa Diferente Aqui Porque Não Aparece Para Minha Construção Que É Tipo Uma Sala Uma Parte Uma Construir Primeiro Ok Eu Construir Primeiro Compartimento Eu Construir Um Compartimento Básico Sim É Isso É Diferente Também Ok Ok Tem Um Compartimento Básico Eu Tenho Que Fazer Uma Entrada No Compartimento Básico E Eu Tenho Que Tenho Cuidado Com Oxigênio Oxigênio O que Que Falta Vidro Eu Tenho Vidro Tenho Quartzo Vamos voltar Aproveitar Lá Não 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 Se Se Eu Tenho Aqui Vidro Aproveito Para pegar Essas Garrafas D'água Vou pegar Esse Daqui Também É Eu Tenho Muita Quartzo Quartzo Vou Pegar E Vou Transformar Em Vidro Vidro Esmaltado Porque Eu Tenho Aquele Dente Do Perseguidor Que É Aquele Tubarão Fazer Mais Vidro É O Quanto Puder Aqui Eu Vou Fazer Não Tenho Nada Não Vamos Lá Cadê Onde é que eu construí Minha base Onde foi que eu construí Minha base Agora eu não sei Quer dizer Comecei Tá Tô com sede E Cadê Onde é que eu construí Ela Pronto Perdi Minha base Não foi Aqui Acho que foi Naquela direção Ali Daqueles 180 metros Ali Vendo mais No escuro Aqui E eu Com a luz Apagada Também Era o saco Peguei Pense no Sense Direção Aqui Do miserável Aqui Caramba Eu Tava Eu tava mais Próximo Da aurora Então foi pra lá Né Eu acho Que foi pra lá Tentando Eu desespero Aqui Tentando pegar O aerossaco Peguei Outro 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 Cadê Caramba Caramba Eu vou ter que esperar Amanhã ser de novo Pra poder eu descobrir Eu já tô gastando É a bateria Aqui Eu tô chegando Aqui perto Daquela Cápsula Que eu já tinha Vindo Aquela vez Tem um negócio Brilhando Ali O que é Aquilo Hã? Tinha um PDA Abandonado Aqui? Oh Tá aqui Caramba Tinha Quando eu vim aqui Eu passei batido Por essa Esse PDA Enfim E eu ainda não achei Aquela base Que eu comecei a construir Cadê ela? Achei Finalmente 2% de bateria Eu praticamente Gastei A bateria Quase toda Procurando Esse daqui Essa desgraça Pra que que eu fui botar Tão longe Agora eu tenho que fazer Um Sinalizador Eu preciso Dois Dois Titânio Vai completar? Completou Agora eu posso entrar Aqui Ok Ok Não tem energia E eu vou morrer Sufocado Aqui dentro Oxigênio Caindo Ok Vamos Construir Mais Desse Compartimento Aqui Ok A base Inicial Vai ser Isso E aqui Eu vou Colocar Primeira Coisa Kit Enfiação Chip De computador É Vou colocar Um painel Solar Ali em cima Peraí O painel Solar Vou colocar Um painel Solar Aqui Não sei Se vai ser O suficiente Pra poder Ele Ele Captar Energia Aqui Preciso De quartzo Só mais Um quartzo Deve ter Um por Aqui Achei Ok Vamos ver Aqui Só pra Começar Com o painel Solar Aqui Ok Ó Energia Então pelo menos Sufocada Eu não vou morrer Aqui dentro Então aqui A primeira coisa Que eu vou fazer É construir Um fabricador Aqui Também Só que eu preciso De um kit Fiação Chip de computador E dois Titânio Então Isso daqui É o começo Da minha base Eu vou continuar No próximo vídeo Começando pelo fabricador Já tem uma Pequena fonte De energia Aqui Com esse primeiro Painel solar Aqui Então Eu vou continuar Daqui No próximo vídeo Beleza Então é isso Beleza Até o próximo vídeo Do Subnautica Se curtiu Deixa o like Diz o que está achando Da série Nos comentários Beleza E até mais Valeu Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto